O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, do MDB, elogiou PEC aprovada no Senado Federal, que torna impositivas as emendas parlamentares destinadas pelos senadores. E destacou a articulação do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, do MDB, que resultou na destinação de 3 toneladas de alimentos às famílias alagadas no litoral do Piauí. João Madson Nogueira, também do MDB, anunciou evento organizado pela Escola do Legislativo Piauiense, que vai debater no Tribunal Regional Eleitoral a prática da Previdência Social. E falou da realização de sessão solene pelos 11 anos de fundação da Instituição de Ensino. Essa escola vem dando um resultado muito bom, não só para os funcionários dessa casa, mas também para outras pessoas que não são aqui da Assembleia Legislativa. Nós temos por graduação, doutorado, então nós temos muita coisa importante, importante que é feito aqui, cursos importantes são feitos aqui na Escola do Legislativo. Então essa escola veio exatamente para ficar. Então são 11 anos, cada ano que tem nós temos novas conquistas. Então eu acho que é de grande importância essa sessão solene que nós iremos fazer para comemorar a nossa escola aqui da Assembleia Legislativa. A vice-líder da bancada de oposição, deputada Tereza Brito, do Partido Verde, foi à tribuna declarar apoio à greve dos enfermeiros, técnicos e auxiliares em enfermagem do Estado. Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores, pediu à Defesa Civil relatório da situação dos municípios mais atingidos pelo período chuvoso. E a Prefeitura de Teresina requisitou a remoção de famílias das áreas de risco. Hoje pela manhã fiz questão de visitar algumas áreas e ali nós percebemos uma situação de aflição, que precisa de uma ação emergencial da Prefeitura. Tanto na questão das perdas materiais que já estão acontecendo, na Vila São Francisco, visitei diversas ruas, onde na noite de ontem as pessoas perderam totalmente os seus móveis. Teve uma situação, no caso da Vila São Francisco, que a Prefeitura fechou os bueiros, as águas não puderam escoar e retornaram invadindo as casas. Então tem situação lá que a água chegou na metade da parede. E isso na noite as famílias tendo que sair com as crianças e causando prejuízo. Então precisamos que a Prefeitura encamine a equipe urgentemente para essas regiões, que embora estejam mais distantes dos rios, o problema da drenagem está criando a aflição e ali o risco para essas famílias.